Deus amou o mundo de tal maneira Que dê seu filho amado para morrer em meu lugar Para perdoar o pecado Foi na cruz O puro sangue derramado Jesus, o Cordeiro de Deus Foi sacrificado Tudo está feito O véu já foi rasgado O que nos separa de Deus É os nossos pecados Eu creio sim Eu creio sim Que o melhor Ele já fez Por mim Eu creio sim Eu creio sim Que o melhor Ele já fez Por mim Tudo está feito Tudo consumado Morreu mas ressuscitou Vivo está Como não acreditar Eu creio sim Eu creio sim Que a salvação Para mim Eu creio sim Eu creio sim Que a salvação Para quem crê Eu creio sim Comeri